Foram essas coisas que me fizeram mudar algumas certas atitudes. Eu parei de trabalhar com certos tipos de aparelho, comecei a focar um pouco mais em reparo de placa e aí é onde vem a pergunta, né? Ah, foi assim, não nada? Eu simplesmente estava trabalhando com tela e disse, não, a partir de hoje agora eu só quero trabalhar com placa. Foi assim? Não, pessoal, não foi assim. Porque se fosse assim, eu ia morrer de fome. Um camarada que não tinha equipamentos para fazer reparo de placa, uma pessoa que não tinha conhecimento, como é que eu vou deixar de reparar uma tela, que eu já estava ganhando bem ali, trabalhando, consertando tela, para trocar para reparar placa sem ter conhecimento, sem ter equipamento para tal? Não vai, certo? Se você for, você vai passar fome, você vai só ter problema, porque você não vai conseguir consertar nada. Isso aí é aos poucos. E aos poucos você vai estudando, aos poucos você vai pegando experiência, aos poucos você vai entendendo como é que funcionam as coisas. Não é de uma hora para outra. Não foi assim, eu bati o olho no esquema elétrico e disse, ah, agora eu sei como ler no esquema elétrico. Não, não é assim. A gente tem um processo. E esses processos, muitas vezes, muitas pessoas não querem passar. É justamente o preço que você precisa pagar para se tornar aquilo que você quer se tornar. Então, lá no ano, mais ou menos, de 2016, eu olhava para frente e me via como eu estou hoje. Então, teve todo um projeto, certo? Eu tive que esperar o tempo. Não é de uma hora para outra. Você que está ali nos bastidores, e você está vendo aquele cara no palco ali brilhando, e você tem talento para estar ali também, entenda que não é só sair dos bastidores ali e ir para o palco cantar e você vai ser aplaudido e, na mesma hora, vão querer gravar um CD com você, sei lá, um álbum com você. Não, não é assim. Certo? Existe um processo, um crescimento, que muitas vezes é doloroso. Uma pessoa que quer emagrecer, uma pessoa que quer ganhar massa muscular, não é só, ah, vou para a academia, vou me sentar aqui e só Deus estar na academia, eu estou queimando caloria. Não. Você tem que pegar, meu filho, nas marombas e começar a ralar, deixando ali o suor cair para queimar gordura. E tanto para a pessoa que também quer a massa muscular, tem que ter esse processo de dor. Um processo que muitas vezes é demorado, é lento, mas o resultado é satisfatório. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte, que existe um fato que todos devem ter em mente, que é como é que eu vou mudar a minha situação que eu estou hoje. É justamente isso, mudando as suas atitudes. Muda a atitude e você vai ter resultados diferentes. Então, faz isso que eu estou dizendo aqui. Certo? E ao longo prazo, com muito esforço, muita determinação, muito estudo, você vai conseguir ter grandes resultados. Mas não é de uma noite para o dia, não. Certo? Demora mesmo. Tem um processo para você conseguir chegar no seu objetivo. Mas, se você está determinado a chegar no seu objetivo, comece a deixar as desculpas para o lado. Ah, estou cansado. Problema do cansaço. Vá e faça o que tem que fazer. Ah, eu estou com a dozinha de cabeça. Problema da dozinha de cabeça. Você está conseguindo andar, está conseguindo chegar até a sua loja, então faça o que tem que fazer. Ah, eu estou com um problema com a minha família. Problema, deixa em casa. Depois, quando chegar, resolve. Vai lá e faz o que tem que fazer. Então, quando você começa a ter disciplina naquilo que você faz, você tem resultados significativos. Está chovendo? Estou lá. Estou doente? Estou lá. Estou cansado? Estou lá. Estou com problema? Estou lá. E com sabedoria, trabalhar com sabedoria, com estratégia, se livrando dos prejuízos, se livrando dos problemas, de clientes problemáticos, certo? Você vai começar a ter muito lucro com a sua assistência técnica. Eu te pergunto, por que muitos técnicos estão fechando as lojas e outros estão abrindo outras e outras e outras lojas? Eu não digo aquele que está entrando para a profissão agora. Eu digo aquele que já está na profissão, já está abrindo outra assistência técnica, que já abriu outra, que já abriu um centro de treinamento, que está dando treinamento presencial, que está fazendo um monte de coisa. Por que muitas pessoas crescem e outros acabam voltando de ré? É justamente por conta de que não tem planejamento, não tem planos, não tem metas. Trabalha como se cada dia fosse um novo dia e, ah, o que tem para fazer aqui? Quando não tem nada para fazer, está jogando um videogame, está assistindo TikTok, está jogando dominó lá fora da assistência, batendo boca lá com os amigos e não tem uma objetividade, não tem um plano, um projeto para começar a fazer e realmente trazer aquilo ali para a sua vida. Um exemplo muito claro aqui do que eu estou dizendo, quem é aqui de Pernambuco, conhece aí a Profix Lab, que é uma assistência técnica aqui de iPhone, que inclusive tem quatro pessoas lá, os quatro eu conheço, conheço as histórias de alguns, de pessoas que começaram ali, na humildade, na humildade, sempre focado no crescimento, sempre adquirindo ferramentas novas, participando de treinamentos, investindo o seu tempo na bancada. O que essas pessoas se tornaram? Referência no estado de Pernambuco, referência aqui para muita gente. Hoje estão com a sua própria escola de treinamentos e sua assistência técnica. Então, por que aqueles camaradas conseguiram? E outros que eu vi entrando para a área, por exemplo, de reparo de iPhone, saíram do mapa. Cada vez mais foram esquecidos ou, pum, foram embora. Conheço pessoas a níveis nacionais que faziam reparo de iPhone, que praticamente sumiu. Não vou citar nomes aqui para não ser antiético, né? Mas conheço muito, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, de estados aí do Sul, que davam treinamentos e tudo mais, e o camarada, ó, simplesmente saiu do mapa, né? Saiu do radar. Por quê? Porque não evoluíram, não investiram, não cresceram, batalharam para se manter cada vez mais afiado ali. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês, de início da nossa live aqui, é que primeiro você tem que ver onde está o erro, certo? Agora vamos para a parte da análise, certo? Parte da análise. Se tornou um técnico reparador de placas. Um técnico reparador de placas, como eu falei para vocês desde o início da live, ele tem que ser rápido, objetivo. Senão, ele não ganha dinheiro, certo? Ah, eu fui fazer um treinamento aí que disse que ganha 10 mil reais por mês. Eu, ah, fiz outro treinamento aí que o cara disse que se eu fazer isso aqui eu vou ganhar 15 mil reais por mês. Quem é aluno meu aqui sabe? Eu nunca falei em questões de valores. Quem vai fazer o valor da sua bancada, quem vai fazer o lucro, vai ser você, certo? Aqui eu tenho o meu lucro. Tiro o meu lucro aqui na bancada, certo? Você pode tirar um lucro maior do que eu na bancada. O outro ali pode tirar um valor menos do que eu. E assim sucessivamente. Cada uma pessoa, cada um técnico tem um jeito de trabalhar. Alguns trabalham mais rápido. Outros trabalham mais lentos. Mas cada um tem o seu perfil, certo? Ah, porque fulano fez um reparo ali de CPU em 30 minutos. Ah, eu tenho que fazer com menos tempo do que ele. Ou então eu tenho que fazer pelo menos em 30 minutos. Pessoal, vocês não estão em uma competição. Vocês não estão jogando na seleção brasileira dividindo uma vaga para a Copa do Mundo. Vocês estão na bancada de vocês. A realidade de vocês são diferentes daquele outro que está na esquina ali. Então cada um tem uma realidade diferente. Cada um tem um conhecimento diferente. Cada um tem um equipamento na bancada diferente. Cada um tem uma habilidade diferente. Tem pessoas que são melhores em software. Outras são melhores em hardware. Outras são melhores em, por exemplo, microsoldagem e tudo mais. Quando eu falo hardware, é conhecimento do circuito ali, do hardware da placa, certo? Conhecimento teórico sobre o assunto ali da eletrônica. Então, o que eu digo para vocês aqui? Prestem bem atenção. Eu não sou obrigado a fazer no tempo que aquela pessoa faz. Porém, eu tenho o meu próprio limite. E cada vez mais, eu vou tentar vencer esse limite meu. Cada vez mais, eu vou lutar para fazer em menos tempo. Então, quando você começa a fazer reparo e você começa a lutar, né? A brigar, não com aquele que está ali na esquina, não com aquele que postou algo na internet. Quando você começa a brigar com você mesmo, aí você cresce, filho. Quando você para de observar aqueles outros que estão ali no Instagram postando reparos lindos e maravilhosos e você começa a se preocupar com o seu reparo, você tem resultado, certo? O que acontece muitas vezes? Eu digo isso porque eu conversei já com alguns alunos e alguns me relataram isso, né? Que passa o dia ali tentando resolver, por exemplo, uma placa de Poco X3. Aí, não consegue. Pega dois, três, matou. Aí, vai lá para o Instagram. Quando chega lá, um monte de gente mostrando lá reparo de Poco X3 Pro. Ó, galera, não se preocupem com isso. Aquele cara que fez aquele reparo de Poco X3 Pro, provavelmente ele fez dois, três, quatro, cinco e também não consertou, né? Você acha que o meu primeiro Poco X3 Pro que eu fiz deu certo? Não. Você acha que o segundo que eu fiz deu certo? Não. Do terceiro para frente começou a dar certo mais do que errado. Depois a gente começa acertando mais, errando menos. E chega a um patamar que a gente vai ter menos erro do que acerto. Mas todos que estão na internet, seja ele professor, seja ele técnicos aí que têm as suas assistências e tudo mais, têm também seus erros. Ninguém é super técnico. Entenda isso. Na internet é tudo lindo, tudo maravilhoso. Muita gente vende coisas para vocês na internet, né? Vende uma postura, vende muitas vezes o mundo, né? Que ele não vive. Certo, pessoal? Muitas pessoas que falam aí na internet, muitas vezes vai lá para a bancada, faz um reparo, faz dois reparos, né? Aí vai lá, bota lá no Instagram, repara o tal aparelho. E muitas vezes maquiado, né? Então, não vão muito com essa onda de internet. Foque no seu trabalho, certo? Foque em seguir pessoas que realmente têm conteúdo para te agregar. Ok, galera? Essa semana, né? Eu estava lá no Instagram e eu vi uma pessoa até conhecida, né? Postando algo lá que, no momento, eu senti um pouco, né? Falando sobre os TechTubes, né? E aí, eu me declaro alto TechTube. Eu sou um TechTube desde 2014, certo? Aprendi muita coisa assim aqui no YouTube, claro, né? Eu quero ver qual desses técnicos que estão aqui no Brasil que nunca utilizaram o YouTube como ferramenta de pesquisa, né? Mas muita gente critica, né? Depois que aprenderam muitas coisas aqui no YouTube, né? Depois que comeram um filezinho aqui do YouTube, né? Joga a bagaça fora e critica todos os técnicos que por aqui trabalham, né? E, enfim, né? Então, o que é que eu postei? Eu não fiz isso, né? Porque não é da minha índole, né? Muitas pessoas pegam lá que são metidos a técnicos aí, né? Gigantes na internet sempre postando uma fotozinha do Poco X3 Pro. Fazer CPU do Poco X3 Pro, né? Para quem está começando é difícil. Mas fazer CPU do Poco X3 Pro para quem já é antigo de bancada é fácil, certo? É quem nem está trocando um PNIC, ok? Só que trocar... Fazer reparo de Poco X3 Pro, pessoal botar fotinhas lá no Instagram do Poco X3 Pro é fácil. Eu quero ver colocar uma CPU de A50, né? Que sempre fazemos aqui, ok? Então, o que eu fiz? Simplesmente fiquei na minha. Então, o que vocês devem fazer também? Estou falando aqui, desabafando um pouco porém, o que vocês devem fazer? Vocês devem ficar na de vocês também. Está vendo uma coisa, está vendo outra. Ah, o cara chega lá, brinca com você. Ah, conseguiu fazer isso aqui. Ah, cá, 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 cá. Vá fazendo o seu. Vá focado no seu. Com muita humildade, objetividade, certo? Se abdicando aí de algumas coisas que muitas pessoas lhe chamam aí para vocês, sei lá, final de semana ir para uma balada, isso aqui e o outro. Muitas vezes a pessoa que está te chamando para entrar uma balada, por exemplo, não estão com pensamento de crescimento, certo? Então, se você tem um pensamento de crescimento, evite essas coisas, certo? Começa a pensar no seu crescimento, no seu objetivo. Muitas pessoas que estão do teu lado, família até, né? Pessoas que você gosta, que gostam de você, muitas vezes, no final de semana ou às vezes chega para você no dia de semana e te chama para lugares que não agregam nenhum valor para o teu objetivo final. Então, se abdicar de tudo isso. Ok, galera? Tchau, tchau.